Acreditar que a vitória chegará, Deus não nos deixa sozinhos É Deus! Aleluia! Preciso acreditar, coragem pra lutar, de joelhos é melhor Aleluia! Glória a Deus! É melhor de joelhos, é melhor de joelhos, é melhor de joelhos Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não cesse, não pare, insista, avante, prossiga, adora, não resista, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! A oração é a chave que abre as formas A oração, o inimigo não suporta a oração É o meu partícula com Deus É a oração Se quer milagre e hora, quer escura a hora Quer esposa a hora, convivência a hora Quero ser usado, o segredo é oração É vida no votar, vida de comunhão Então vai orando, vai clamando, vai chorando Até tocar no céu, de joelhos nos tornamos Sentidos de Deus, o Deus me ama e compreende A paz e falta a gente